Duque de Caxias, conhecido também como pacificador, ele é tratado como um herói nacional. No entanto, isso é apenas uma versão dos fatos. Veja um pouco mais sobre o Luís Alves de Lima e Silva nesse vídeo de hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris A história como estamos acostumados a aprender, seja em livros, filmes, documentários, geralmente mostra apenas um lado dos fatos. É um caso, por exemplo, do Império Romano. Quando ele estava crescendo, estava conquistando novos territórios, você aprendia isso como a expansão do Império Romano. Por outro lado, quando esses povos tomavam seus territórios de volta no declínio do Império Romano, você aprendia isso como a invasão dos bárbaros. Então, o caso do Duque de Caxias, ele segue este exemplo. O Duque de Caxias, ele, por um lado, é tratado como um herói por ter contido as revoluções, por ter ajudado o Brasil a se manter unificado. Por outro lado, ele foi um responsável por um banho de sangue em todo o território brasileiro. É claro que você vai pensar que o mais importante é que o Brasil se mantivesse como nação, um sólido, não tivesse tantas divisões como aconteceu na América Espanhola. No entanto, eram brasileiros que estavam morrendo também nessas revoltas. E muitas das revoltas eram pessoas que apenas queriam condições melhores de vida. Tinham casos também de grupos elitistas que queriam pagar menos impostos e tudo mais. Porém, na maioria das revoltas, eram negros ex-escravos que tinham péssimas condições de sobrevivência, pessoas muito pobres no extremo norte, nordeste, que eram ignoradas pela corte aqui no Rio de Janeiro. E Luiz Alves de Lima e Silva foi o responsável por conter essas revoluções. Como ele fez isso? Derramando muito sangue brasileiro. Foi assim que ele fez no Maranhão, na região do Grão Pará, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Foi assim também que ele foi subindo de posto até virar o Duque de Caxias. Para piorar, ele representava muito bem a elite conservadora daquela época. Ele também era um escravocrata, possuía escravos e repudiava totalmente os negros. Em muitas dessas revoltas, ele atacava exatamente os grupos negros dos movimentos. E por que ele é visto como herói? Porque a história brasileira é geralmente contada por uma elite conservadora branca. Essa elite que sempre esteve no poder no Brasil. Seja no período da monarquia, seja depois com o golpe militar, no começo da república. E isso segue até hoje. Essa elite, no caso, ela prefere que a história seja contada pela visão de quem reprimiu todas essas manifestações por lutas, por ideais, por melhorias, por direitos iguais. E como eu disse no vídeo sobre o Rio da Mangueira, é por isso que nós não estudamos nossos heróis negros. Porque os heróis negros geralmente estão ligados à luta por liberdade, por condições melhores, por direitos iguais, ameaçando esse privilégio dessa elite. Então é isso. Se você for negro, pobre ou simplesmente achar que as pessoas devem lutar por condições melhores, saiba que Duque de Caxias não é seu herói. Muito provavelmente ele seria seu inimigo hoje. Assim como é seu inimigo, qualquer pessoa que exalta os feitos dele. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve, que vamos contar mais outro lado da história por aí.